Eka, calma, está tudo bem agora. A dor não passa de uma memória. Você não vai mais sentir ela agora. Eu me lembro que foi o Uishi que me matou. O que é isso? Eu lembro quem foi que me matou dessa vez. O que está acontecendo? Como eu disse antes, eu sou apenas um traço persistente deixado pra trás pela verdadeira Hanyu. Sim. Então você não pode sair dessa dimensão, não é mesmo? Embora eu quisesse muito que a gente pudesse dividir uma bebida de novo. Na verdade, eu ia preferir um bolinho de creme do que aquele suco vermelho. Eka, por favor, me escute. Eu usei todo o poder que eu ainda tinha pra recuperar as suas habilidades por um tempo. Então presta atenção. Agora, quando você repetir os mundos, você não vai perder nada das suas memórias. Então quer dizer que eu vou poder me lembrar de quem foi que me matou? Sim. Agora você vai saber como lutar, como resistir e viver como uma pessoa que vive em ciclos que se repetem. Isso é tudo que eu pude fazer como uma pequena remanescente de mim mesma. Você já pensou que eu posso não querer isso? Sim. E já deve ter percebido que essa Hina Mizawa é diferente daquela de cinco anos atrás. Percebi. Naquele mundo onde o Kate ficava paranoico com a Hina, eu dei uma dica ao Kate para que ele confiasse totalmente na Hina. E ele acabou me ouvindo. E mesmo assim, as coisas acabaram em tragédia. No mundo onde a Xion se descontrolou, a boneca, que era a causa primária da confusão, acabou nas mãos da Mion porque eu sugeri. Mas mesmo com a Mion tendo a boneca, eu ainda assim fui assassinada. Eu não tenho memória desse evento, então não sei quem me matou ou como. Se eu soubesse, eu poderia lidar com eles. Você ainda vai descobrir, Rika. É mesmo? E como é que eu descubro um jeito de me proteger do Oishi e da arma dele? Eu sinto muito. Não queria ofender você. Annyo? Você ainda vai descobrir, Rika. Mas você já disse isso antes. Você tem tantos amigos maravilhosos. O Kate, a Hina, a Mion, a Xion, a Satoko e muitos outros. Annyo, você é uma delas. Então, não gaste seus poderes em benefícios desnecessários. Você não pode desaparecer. Rika, depois da sua jornada de 100 anos, você estava exausta. Nesses últimos 5 anos, seu coração cansado se recuperou um pouco. Mas isso não vai durar muito tempo. Aqueles que vivem em ciclos não têm muita expectativa de vida física. Apenas sua consciência persiste. Sim, eu sei. E odeio isso. 100 anos ou um século eu fiquei presa em Hinamizawa como um pássaro em uma gaiola. Testemunhei tragédia após tragédia sem saber o porquê. Se não fosse pelos meus amigos e os milagres deles, minha alma já estaria morta faz tempo. Para mim, 1983 já passou faz tempo. Eu já não sou mais aquela garotinha de antes. Eu saí da vila e realizei meu sonho de começar uma vida nova. E depois de tudo isso, o destino me arrastou de volta para Hinamizawa mais uma vez. Você sabe o que isso significa? Significa que se eu puder usar esse novo poder para escapar, algum dia, do nada, eu posso ser levada embora para 1983 de novo. Você sabe o quão assustador isso é? Eu sinto muito. Ah, New, por favor. Se você desaparecer, aí sim eu vou ficar realmente sozinha. Eu não queria ter que dizer isso, mas... Agora, essas são as minhas palavras de despedida. Escuta, dos artefatos que carregam o meu nome, o mais importante, o mais santo deles, é uma espada sagrada. Essa espada sagrada se chama Onigari no Hiwo. Ela tem a habilidade de matar aqueles cuja morte não é o final, mas sim o começo. Ela pode matar aqueles que vivem em ciclos. Essa espada pode matar alguém que vive em ciclos? Você pode encontrá-la escondida na estátua no depósito de ferramentas para rituais. E o que quer que eu faça com essa espada? Qual das pessoas eu devo matar? A Hanyu, que sumiu no mar de fragmentos, não queria essa reunião. Mas agora, você não é mais uma menininha. Espera! Adeus, querida Rina. A sua vida e o seu futuro devem ser esculpidos pelas suas próprias mãos. Espera! Não vá, Hanyu! Eu espero que coma um bolinho de creme por mim de vez em quando. Não! Eu só passei por esses cem anos porque você estava comigo, Hanyu! Por favor, se você me deixar, se você for embora... Eu não vou conseguir, não sem você. Hanyu! Hanyu! Hanyu!